E fala aí pessoal, iniciando mais um vídeo do canal e desta vez eu estou aqui para mostrar para vocês uma fita LED que eu comprei no Mercado Livre, que é a 6803, o modelo dela e ela vem nesse kit aqui, a fonte de 12 volts Beleza, vem a fonte aqui de 12 volts Vem uma fita, aquela fita dupla face, que é para fixar ela em algum ponto Essa daqui tem um metro Nessa caixinha aqui, vamos ver o que tem nela Beleza, vem um controle Já com a pilha Vem o controlador Filé E aqui só um manualzinho explicativo E aqui está ela, pessoal Fita LED, já está indicando aqui 6803 Vou abrir aqui Show de bola, está aqui a fita LED 5 metros, tá pessoal 5 metros aqui E ele vem em dois conectores, tá Porque essa controladora aqui suporta até dois conectores Beleza, encaixa um aqui E o outro aqui Um de cada lado Se eu quiser conectar Dá para cortar aí, né E conectar a fita LED Em dois locais Tem as duas plantas aqui dela Então é isso aí, galera Eu vou fazer a instalação Dessa Dessa fita LED E vou mostrar para vocês qual vai ser o resultado dela E fala aí, galera Estamos aí de volta Já com a fita LED instalada Atrás da escrivaninha Olha que luxo que ficou, hein Show de bola Vou mostrar aqui para vocês, ó Como que ela já está instalada aqui direitinho Pegou de fora a fora E uma dica para vocês, hein Com aquela fita 3M Eu achei que não ia ficar legal Então eu nem tentei instalar com ela O que que eu instalei Com essa aqui, ó Com essa 3M aqui também Mas ela é uma de fixar quadros Quadros na parede Galera Vale a pena Top, tá Não vai correr o risco de estragar a sua escrivaninha Aqui como que ela é, ó Ela é adesiva Ela é adesiva também atrás Porém na frente ela tem um velcro Não sei se a câmera vai focar Mas ela tem um velcro que eu vou mostrar aqui para vocês, ó Eu cortei desse tamanho aqui, ó Fiz ele pela metade Cada um desses eu consegui fazer dois Um eu colei na fita LED E o outro eu colei atrás da escrivaninha O que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó Ele prende, galera Top demais, ó Ele fixa E na embalagem dele aqui Tá dizendo que ele Que ele suporta aqui, ó Um quilo De peso, ó Cara, esse daqui não vai soltar De jeito maneiro aqui da escrivaninha Só se eu quiser tirar mesmo Facilidade é essa, ó Tirar Se eu quiser tirar a fita LED daí de trás, ó Vou tirar numa boa Não vou estragar nem a fita LED Nem a escrivaninha, ó Tá coladinho aqui, ó Fixei quatro pontos nela Um aqui Um mais na frente Do outro lado o monitor também E o outro lá na ponta O que que eu fiz? A controladora eu instalei Ela aqui na lateral Também com a fita velcro, tá? Tá instaladinha aí direitinha A controladora, dá pra ver Dificuldade nenhuma, nenhuma, nenhuma De instalação, hein O controlezinho tá aqui, ó Tá na mão Dá pra trocar aí as cores uma boa Daqui eu troco Aí, ó Vermelhinha aí, ó Pra quem gosta daquele RGB Tem também Croma, né Que a galera gosta aí, ó Filé demais, hein Recomendo, hein Essa fita, hein Top demais Eu nem cheguei a ver Todas as programações dela Mas ela dá pra brincar Bastante aí, hein Com ela Questão de programações Cores A fitinha tá top, hein Controlezinho Tem até anteninha aqui, ó Se quiser manter uma distância Ela pega pra longe Mas é isso aí, galera Segue a dica aí, ó 3M Aqui, ó Pra fixar, ó Fica top Não fica bagunçado Você não precisa gastar demais Se tiver que tirar Você não estraga a sua escrivaninha Se eu quiser que arrancar aqui Eu tiro aqui numa boa Só puxa aqui o velcro Velcro é igual de bermuda, é mesmo? O princípio é o mesmo E é isso aí, pessoal Qualquer dúvida que tiver Pode Lascar comentário aí Que eu Assim que eu puder Eu respondo vocês, hein Pera aí, né Vamos apagar a luz aqui Pra ver como vai ficar, né Só pra mostrar pra vocês aí, ó Não é brincadeira, não Ficou Top Tá top, hein Aí, ó Tá maneiro, tá maneiro, hein É isso aí, galera Se gostaram, deixe seu like aí Se inscreva no canal, hein Até o próximo vídeo E fui